Nayara comemorava o aniversário do filho de um ano, quando o motorista de uma caminhonete atropelou um brinquedo pula-pula que estava na frente da casa dela. Quando estava mais ou menos acabando o aniversário, aconteceu o fato. Só que antes de eu colocar o pula-pula na rua, eu tinha comunicado aos vizinhos, passei em porta em porta, perguntando se poderia, se tinha algum problema. Todos eles falaram que não tinha problema nenhum. O equipamento estava exatamente aqui nesse local onde nós estamos. O motorista, que mora na mesma rua, veio aqui nesse sentido. A Nayara disse que colocou o pula-pula aqui, próximo da calçada, justamente para não obstruir a rua. Ela disse que, inclusive, teria deixado um espaço aqui na lateral para que os moradores pudessem passar. Mas o motorista impaciente nem sequer conversou. Ele parou ali, acelerou e já avançou para cima do equipamento e das pessoas que estavam aqui na festa. Esse vídeo mostra o desespero de Nayara e a família, assim que o veículo parou com o pula-pula preso no para-choque. Foi uma polícia, fez uma polícia. A avó de um das crianças que estava próximo do pula-pula foi até ele para perguntar o que estava acontecendo, por que ele fez aquilo. E aí foi a hora que ele abordou ela, bateu nela. E aí, onde começou de fato o transtorno todo. Por sorte, nenhuma criança estava no brinquedo no momento que o carro atingiu o equipamento. A polícia militar foi chamada e encontrou o motorista, que mora na mesma rua onde a festa acontecia. O motorista da caminhonete passou por audiência de custódia e foi liberado, depois que pagou uma fiança de R$ 1.500. Acho que os dois se equivocaram na utilização daquilo que eles entendiam que fosse um direito ou que pudesse ser uma resposta. Ela, a partir do momento que faz o uso indevido de um bem público. E ele, naturalmente, a partir do momento que ele excede, que causa dano ao patrimônio, ao bem de terceiros, que coloca em risco a saúde e a segurança de outras pessoas. Então, os dois foram muito infelizes, embora, naturalmente, o excesso praticado por ele tenha maior gravidade. Obrigado. 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 Obrigado.